Brasil vence a Argentina e conquista o título do Sul Centro-Americano de Handebol. Seleção brasileira não deu chances para a rival e garantiu o terceiro troféu consecutivo da competição. A seleção brasileira feminina de handebol derrotou a Argentina por 31 a 22 neste sábado no Paraguai, conquistando o título dos Jogos Sul Centro-Americanos com cinco vitórias em cinco jogos. Além do troféu, a competição rendeu vaga ao Mundial da Modalidade, que será disputado em dezembro na Espanha. O torneio foi disputado em Assunção com seis seleções no formato de pontos corridos. Brasil e Argentina chegaram na última rodada com 100% de aproveitamento e a última partida serviria para definir o título, com ambas já tendo garantido vaga para o Mundial. O Paraguai ficou na terceira colocação e também carimbou o passaporte para a competição. O título é o 12º do Brasil na história do Sul Centro-Americano, o terceiro consecutivo, Brasil, ampliando ainda mais a nossa hegemonia no handebol dentro do continente. Parabéns às meninas do Brasil e não esqueça de se inscrever no canal.